E aí galera, tamo aí de volta, caralho, que susto, tamo aí de volta pra mais uma corrida aqui, é mesmo, né? Segunda corrida, né, de hoje, de hoje do dia que eu tô gravando, entendeu? 26 cabeças nessa porra, desgraçou, 27, 28, 29, alguém caiu, 29 de novo, bora pra Tiff, aê, finalmente, porra, só ter 20? Caralho, yeah, eu tô aqui na frente da galera, ó, é todo mundo lá atrás, seus trouxas, vai ficar, caralho, quanta gente na minha frente, bora. Tá, o cara me enfiou aqui dentro da lojinha aqui, mano, da barraca doida aqui, que coisa absurda, bora lá, né, já pegar a C4. Se alguém me explodir, eu vou ficar puto. Eu também. Cara, ganhar essa corrida deve ser um... Não dá, não é pra ganhar essa porra não. Eu vou tentar fazer uma malandragem aqui, calma aí. Malandragem. Eita porra, eu saí do carro aqui, mas não dá certo. Vem fodendo! Eita porra, eita cuzão. Comece suas palavras, passa. Não dá! Não! Fudeu muito, não dá pra sair daqui, cara. Quem conseguir sair dessa porra? Desgraçou, viagem. Como que é isso? Caralho, eu tô seguindo o triângulo pra resetar aqui, mas não tá dando certo. É mesmo? Caralho, que viagem, velho. É muita bagunça, viado. É claro. E morreu. Toma, filha da puta. Vai, 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 vai. Vai, porra. Caralho. Caralho, que bagunça dos infernos. Tá pegando fogo, bicho. Grama, desgrama. Porcaria. Puta que pariu. Ai, que delícia, cara. Ai, filha da puta. Seu corno, viado. Filha da puta. Rapeta. Seu corno. Prego. Ornão, otário. Mula. Vagabundo. Vagabundo. Trouxa. Que merda, hein? Babaco. Isso aí que você disse é tudo burrice. Toma, seus babaca. Maconha. Onde é que eu tô indo? Não sei. Eu acho que eu fui pra algum lugar aqui, hein? É. Peguei o check-ponte. É, porra. Foda-se. Foda-se. Foda-se, caralho. Cara, é muito... É muito foda isso aqui, velho. Caralho. Seu viado, seu viado. Corno. Que é esse corno? Que é esse corno? Também não tem. Ah, não, velho. Caralho, que merda. Ai, chega, 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 chega. Aê, caralho. Cheguei. Foda-se. Otário. Eu estou sentindo uma treta. E morreu. Caralho, como? Não sei. Não consegue, né? Se matem, seus filha da puta. Toma, seus babacas. Onde é que eu tô indo? 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 Eu peguei. Não. Eu peguei o check-ponte? Não. Eita, porra. Eu acho que eu vou lá no zancurio e pego um jato. Mas é sacanagem. Ai, o check-ponte está aqui, caralho. Está bem alto. Não é mesmo. Ah, velho. Na hora que dá, velho. Que putaria. Ah, o caminho está limpo, hein. Ah, velho. Ai, ah. Pega, pega, pega. Não. Puceta do caralho. Não pegou. Não. Ah, finalmente, caralho. Que loucura. Como você é burro, cara. O babaca ainda vai parar ali na porta da rampa. Olha o outro aqui. Ah, trouxa. Trouxa. Babaca. Trouxa. Caralho, você escuta explosão na porra da corrida. Bem louco. Bora lá, né. Tá gerando empa... Caralho, o que que é? Já estão explodindo ali. Puta vida. Eu quero saber que vai ser o machão que vai terminar isso aqui em primeiro lugar. E o maluco terminou em quarto lugar, velho. Até o bicho é o mesmo, hein, doido. Que isso? Já terminaram? Sim. Queria a porra do NC, caralho. Prefiro o NC do que ficar passando raiva nessa porra aqui. Eu também. Valeu, 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 valeu. Quando é que começa a contar a gente do NC, hein? Não sei. Se alguém me matar, eu vou ficar muito puto. Tá até calado aqui agora, que eu já tô... Cagado de fome. Ah, véi. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Quase, hein. Mas você tem que... Ah, tá. Eu entendi ele buzinando assim pra... Oi. É, NC. Finalmente. Miserável. Véi, na moral, não dava, velho. É. Eu pelo menos não vou ficar em último. Olha quem tá em último. Não. Em último? Calma aí, ele terminou. Aham. Que loucura. Uou, o NC. Que merda, viado. Na moral, foi a pior corrida que eu já fiz na minha vida, velho. Na moral mesmo. Bom, é com esse belo NC que eu encerro mais um vídeo. E se você gostou, já sabe, deixa o seu like aí. Se você gostou, deixa o seu like. Viajei. Porra, o cara é bom mesmo, hein. É... Se você é novo no canal, se inscreve aí pra não perder os próximos vídeos. Se você gostou desse aqui, se inscreve. De novo. Você é mais burro ainda do que parece. Porra, eu perdi. Que merda, gente. É... Comenta aí embaixo o que vocês acharam do vídeo. Sei lá, nunca peço pra ninguém comentar. Primeira vez que eu tô pedindo. E... Tchau. 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 Obrigado.